Eu em 2007 trabalhei no SBT Teve esse momento também do Silvio derrubar os programas de um dia pra noite O que você fez no SBT? Ah não interessa, gente Não tem porque E vamos falar de coisa boa O separador de gema Não, é a top term Ela fazia uma personagem Graças a Deus você lembrou disso Essa é a parte que eu tenho orgulho Não, pera aí, eu fazia um programa muito capenguinho Que era, chamava Sem Controle Isso? Eu lembrei agora Isso era um horror A gente precisa ter acesso a isso Rapidamente Danilo Gentili Você que tem acesso ao SBT Vamos achar isso ainda hoje Fica um apelo aos ouvintes Que fase da minha vida Eu vou te falar, você me conheceu Eu tava feia Não, você nunca foi feia Não, Fábio Você era acabada Eu tava acabada Você não era bem cuidado Você era destruído Vocês me agrediam O que que acontecia comigo? Eu peguei, tem um vídeo dessa época que você faz Meu Deus, eu não me lembro de ter sido atropelada Mas assim, não tem outra desculpa Eu tava pavorando Sem Controle Sem Controle era horrível Era um programa Enlatado Que o Silvio comprou Sei lá se do México Da onde Esses programas Quem fazia isso mesmo? Que tudo era um pretexto Pra ter mulher pelada no programa Menos eu Eu tava sozinha Eu e uma senhora de idade Mano, eu acho que eu lembro dessa porra Segurando a bandeira das comediantes Vamos botar agora no YouTube E aí era assim, Vivi Fernandes Gostosíssima Que coisa maravilhosa Várias gostosas Elas chegando Vocês tão jogando mesmo? No YouTube agora Gente, sério SBT sem Controle Aí, do nada Era uma cena assim No hospital Vinha uma gostosa E falava Ai, doutor Eu tô com uma dor aqui Ele falava aonde? Caia a saia dela Ela ficava de calcinha Ah, para que? Achou? Achamos E tinha aquele homem Aquele o que, o que, o que Como chamava aquele homem Que era um amor Super divertido Super divertido O que, o que, o que, o que Olha ele aqui Com a mulher gostosa mesmo Quando ele chamava Eu já vi ele de médico Nesse programa Olha ele Olha ele de médico É esse aqui, ó É isso E eu sou enfermeira Nossa, eu me acabo Ai, meu Deus Que horror É isso aí, mano Uma mulher pelada É, gente Ó a Miss, Miss Bubum E ele fazia Castelo Rá-Tim-Bum Vem cá, gente Tinha... Tinha, olha Tinha pessoas talentosas E pessoas lá Já valeu ter vindo Gente, eu fiz esse programa Foi o meu primeiro projeto Na televisão Demorou quanto tempo esse projeto? Eu vou ficar... Eu vou ficar... Eu fiquei de maio a novembro Só que sabe que coisa louca também que aconteceu? Eu fiquei fixa nesse programa e eu amava Porque eu fui muito feliz De verdade Fala, ligou a concagua Meu Deus Meu Deus Aqui no alto da Serra de Campos do Jordão É no inverno paulista Deu pizza, né? O fundi O fundi é o prato principal Aí, olha só Eu fui no programa do Ratinho Vocês lembram que ele tinha o Jornal da Massa em 2007? Que maravilha Eu fui dar uma entrevista pra ele pra divulgar Eu tinha medo do Ratinho Uma vez ele mostrou chupa cabra lá Nunca mais assistiu E eu falei, mostrava Eu vou te falar, ele tinha umas coisas bizarríssimas É verdade Eu fui no programa pra dar uma entrevista E mostrar um trecho da personagem que eu fazia numa peça Quando terminou Ele foi no meu camarada e falou Dani, eu quero ser fixa aqui Ele me contratou Aí eu falei, é mesmo? Ele falou, pode vir toda semana Eu era a empregada do Ratinho Então eu fazia uma personagem no Jornal da Massa Gente, precisamos de uma retrospectiva Dani Calabresa Urgência E vazio sem controle Eu não sei E um dia, eu tava de peruca, juro por Deus pra você De peruca pra gravar batendo cena com alguém de calcinha, né? Aí, tô com um negócio tipo Parecia que era assim Recreio Alguém veio e fez Caiu, caiu o programa Todo mundo de peruca assim Ah, mentira Ai, meu Deus Mas caiu? Alguém fez Sílvio derrubou Caiu Viva Noite com supla e agiu melândia O sem controle Tinha uma lista O sem controle O jornal da Massa Meus dois caíram, gente Ai, não Eu de peruca assim Ai, meu Deus Dévolvendo Ai, eu queria levar o crachá Eu gostei tanto de trabalhar no SBT tinha a praça de alimento. O SBT parece a Disney do Silvio, gente. Você anda de carrinho, tem umas coisas, tem praça de alimento. Tem gente de calcinha, é uma delícia.